Música Olha, uma operação apreendeu 25 mil reais em Ipú, na Serra da Ibiapaba. A suspeita é de crime eleitoral. Além do dinheiro, celulares, computadores e outros materiais foram apreendidos em residências de quatro candidatos. Fotografias também foram encontradas com imagens de eleitores segurando notas de 100, 50 reais ao lado dos candidatos suspeitos. Segundo a Justiça Eleitoral, há indícios de compra de votos.